Frustrações fazem parte de um mundo quebrado, onde a gente não tem controle sobre as coisas, o transcorrer das coisas que nós planejamos. Frustrações têm muito a ver com expectativas, e expectativas revelam o que nós idealizamos, não é? Mas como a gente vive num mundo quebrado, então pessoas nos frustram, situações nos frustram, nós nos frustramos. E a verdade é que frustrações são um constante lembrete, às vezes muito dolorido, de que nós não estamos no novo céu e na nova terra. Nós vivemos num mundo repleto de traições, repleto de pecados, repleto de desapontamentos, de doenças, repleto de amizades terminadas, projetos fracassados. Isso só revela para a gente que nós vivemos num mundo caído. Então, a primeira coisa importante é que eu preciso lembrar a você que frustrações, neste presente momento, têm um peso de impulsionar você para mais perto do teu Salvador. Como é que a gente lida com elas? A primeira coisa é reconhecendo que nós carecemos do Salvador ainda mais do que a gente tinha ideia. Nosso Salvador é o Deus que vem nos socorrer num mundo turbulento. No mundo tereis aflições, ele disse, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O que ele está querendo dizer é, eu triunfei. E você vai ver os resultados desse triunfo. Mas viver num mundo é viver debaixo de frustrações. Então, o que ele está pedindo que nós façamos? Que a gente tenha bom ânimo. Que a gente não tenha o coração turbado. Lembra que ele falou, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar para vocês. O que ele está dizendo é, eu estou construindo um reino no qual você viverá sem frustrações. Até lá, se apegue a mim. Entenda que você vive num mundo quebrado, num mundo caído, num mundo de desapontamentos. É claro que, além de ensinar a necessidade de você se apegar a Cristo, Isso também ensina um pouco da ingenuidade, das expectativas utópicas que nós muitas vezes nos nutrimos. Nós, às vezes, perdemos de vista que nós nos relacionamos com pessoas que são quebradas. Pessoas que são pecadoras. Que nós convivemos com situações, com trabalho que é corrompido. E, às vezes, nós nutrimos, por causa de um tempo de bonança, nós nutrimos a esperança de que as coisas vão continuar assim. Mas o mundo quebrado mostra para a gente, de forma dolorida, que elas não permanecem na bonança por muito tempo. Tempestades vêm rapidamente, se formam e nos fazem depender mais daquele que anda no barco conosco. Então, eu quero incentivar você a, primeiro, acordar para a realidade de um mundo quebrado. Para você correr por teu Salvador. E para você nutrir esperanças de que o mundo que você idealiza, um dia existirá. Mas, até lá, Ele quer que você dependa do Cristo que está conosco em meio às tempestades. Então, não desperdice frustrações. Apegue-se mais ao teu Salvador. Isso fará muito bem a sua alma e te dará fibra, força, para passar pela tempestade rumo a novos dias de bonança.